São Gonçalves São Gonçalves Estadio vibrar com minha bandeira na mão Eu visto a camisa, esprego e prego no meu coração Meu time é forte, é valente, São Gonçalves é meu tesouro Quero ver jogada e poder quitar, é gol, é do toro Eu vou é pedir proteção São Gonçalves chegou pra jogar Vai na raça, ele é meu campeão É um touro, é forte, é bom no esporte Não posso negar, eu vou Vou pra um estádio vibrar com minha bandeira na mão Eu visto a camisa, esprego e prego no meu coração Meu time é forte, é valente, São Gonçalves é meu tesouro Quero ver jogar e poder quitar, é gol, é do toro Sou São Gonçalves, sou muito fiel Suas cores engrandecem o futebol Com o touro eu vou mais além Pode até chover, cair tempestade ou até fazer sol Eu vou, vou pra um estádio vibrar com minha bandeira na mão Eu visto a camisa, esprego e prego no meu coração Meu time é forte, é valente, São Gonçalves é meu tesouro Quero ver jogar e poder gritar, é gol, é do toro Quero ver jogar e poder gritar, é gol, é do toro Oh, 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 Neltoro! Amém.